Música Senhor, estou aqui como José Para declarar que minha família vossa é E como Josué profetizou Eu e minha casa serviremos o Senhor E como aquele dia em casa de Zaqueu Salva minha família, ó meu Deus Senhor, estou aqui como José Para declarar que minha família vossa é E como Josué profetizou Eu e minha casa serviremos o Senhor E como aquele dia em casa de Zaqueu Salva minha família, ó meu Deus Senhor meu Deus, salva minha casa Senhor meu Deus, restaura minha família Que todos os meus vivam em santidade Que o meu lar seja o lugar dos Teus milagres Senhor meu Deus, salva minha casa Senhor meu Deus, restaura minha família Que todos os meus vivam em santidade Que o meu lar seja o lugar dos Teus milagres Senhor meu Deus, eu quero ser como Davi Enquanto eu viver, eu quero te servir E como tua mãe, Virgem Maria Fazer tua vontade em minha casa todo dia E como aquela vez, em casa de Simão Cura minha família, ó meu Deus Senhor meu Deus, salva minha casa Senhor meu Deus, restaura minha família Que todos os meus vivem em santidade Que o meu lar seja o lugar dos teus milagres Senhor meu Deus, salva minha casa Senhor meu Deus, restaura minha família Que todos os meus vivem em santidade Que o meu lar seja o lugar dos teus milagres Que o meu lar seja o lugar dos teus milagres Que o meu lar seja o lugar dos teus milagres